Então lembra daquele pivente que você olhava e dava e dava E dizia que por canta punk não ia ter futuro e nunca ia dar em nada Mudão girou, eu sigo mesmo a fita Olha só, mas quem diria eu não represento Cheguei de longe pra ajudar a família Quem sonha realiza ser batalhado Embaixo de sol eu tive aprovação De quem foi o verdadeiro que apertou minha mão Aqueles que se dizia irmão Abandono eu na pião, mas eu fico firmão Cê colhe o que cê planta, é o que eles te dizem Eu já vou cortando o mal pela sua raiz É pão daqueles que se dizem Que só desacreditam pra mim não ser feliz Falou e bom, se eu tô indo pra bem longe Não preciso de você aqui perto de mim Vê se se liga, não é orgulho não É que bem longe de você me sinto mais feliz Aquele amor que eu te dei nas antigas Vê se esquece ele, eu me sinto arrependido Agora que me vê lá atrás de ouro Não me vê como um amigo só com inimigo Imagina só como quer sonhar Acordar e realizar o que não foi à toa Dentro de um jaguã Vou construir uma casinha pra sua coroa E na favela, curtindo o respeito Eu não perdi a humildade por causa dos vestes Agora que o barco tá manhã Eu trago mais os pescadores pra puxar rede Aquele amor que eu te dei nas antigas Vê se esquece ele, eu me sinto arrependido Agora que me vê lá atrás de ouro Não me vê como um amigo só com inimigo Imagina só como quer sonhar Acordar e realizar o que não foi à toa Cortando as batas dentro de um jaguã Vou construir uma casinha pra sua coroa E na favela, curtindo o respeito Eu não perdi a humildade por causa dos vestes Agora que o barco tá manhã Eu trago mais os pescadores pra puxar rede Imagina só como quer sonhar Acordar e realizar o que não foi à toa Cortando as batas dentro de um jaguã Vou construir uma casinha pra sua coroa E na favela, curtindo o respeito Eu não perdi a humildade por causa dos vestes Agora que o barco tá manhã Eu trago mais os pescadores pra puxar rede Babuxar rede Babuxar rede Babuxar rede Babuxar rede É o DJ que web, porra